Eu não sei como te agradecer por ter aceitado. Não precisa, Barry. Tô muito curioso. É, e não é uma competição, sacou? Tá legal, é uma competição, mas assim, não é um lance de medir a masculinidade. Se eu ganhar, você sai da equipe. Claro que não. Se eu ganhar, o Bruce disse que você vai ter que pagar pra gente um brunch. Ah, cara, isso é maldade, isso não se faz, não. Eu me senti ofendido. Tá legal, mas se eu ganhar, eu conto pra todo mundo. Combinado. Pra qual lado? Ah, olha, eu nunca vi o Pacífico. Que é pra lá, obviamente. Porque, olha o sol ali, né? Não, pra lá. Isso sim. É aí Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Mas nós vamos lá.